Chama que chama, amor. E aí, BDP, forte abraço, meu parceiro. O retorno dos metralhas é isso mesmo? Pode gritar, meu mano. Tá ligado pra todas as redes aí que tava esperando? Esquece, é o retorno dos metralhas, caralho. Pode gritar, medezão, fim de ano. 20, 23, acredita. É Natal, hoje o bode tá chave nadando no dinheiro. É Natal, mó saudade que bate de alguns companheiros que ristam. Sofrendo opressão no maldito cativeiro e o mundão. É difícil, mas nóis vai vivendo e aprendendo. É difícil, mas nóis vai vivendo e aprendendo. O parceiro vem na ligação, perguntar do mundão como que tá. Ó, meu pai, se eu não vou mentir não, hoje é barro, bota pra pagar. Ares beijos na perseguição, dos pés, nóis, revolta da favela. Menor de peso e toca o robozão, eles tentam pegar. Mas nunca pega, as nozela passam na quebrada. Não tá perfumada, chama na quebrada. Quando nóis parcelas pra agarrar, já nem concorra as palavras. Já dá condição, então. Eita, eita, mundo bom. Mais um ano que passam, mais outro chegando e tá tudo firmão. Eita, eita, mundo bom. Pena quebrada, mó chave, eu peço a liberdade pra todos, irmão. Pena quebrada, mó chave, eu peço a liberdade pra todos, irmão. É Natal, meus parceiros, caralho. É Natal, hoje o blonde tá chave nadando no dinheiro. É Natal, uma saudade que bate de alguns companheiros. Que estão sofrendo, compreensão, no maldito cativeiro. E o mundão, é difícil, mas nó vai vivendo e aprendendo. E o mundão, é difícil, mas nó vai vivendo. Para não, para não, para não. Antissistema, caralho. Ó, nóis é o certo, não fecha com errado. Só menino bom e você está ligado. Tamo de uns dias atrás da melhor e de alguns trocados. Quebrei a cara várias vezes. Vi muitos e mais um que imaginei. Que um dia a casa cairia e meu parceiro ia pra lá também. De menor passa a droga pra frente. Responsa aumentou e pulou pra gerente. Ganhando dinheiro pra caralho e fazendo feliz a vida dos clientes. Não vai de kit, aqui vai de bomba. Tem a amarela e também da branca. As vagabundas jogando na cara, vendo a loja mil e os amigos gelando. Quinze mil por dia, a firma fatura, a moradora atura e a polícia assurta. Pode vir que sempre vai ter. Seja no sol ou na chuva. Uma operação teve aqui na quebrada. É melhor a lojinha dar uma parada. Vários paisana rodando aqui. E na avenida passar várias táticas. Passei o papo, entra pro parceiro. Ele não acatou. E você vai ouvir aí, malandro. As oito horas da noite. Escureceu, trouxe um vento gelado. Bota o boot, joga uma touca. Veste uma calça e coloca um jato. Que já já é hora do plantão. Do parceirão que hoje vai dar um trapo. O intuito é ganhar dinheiro. Sempre atento e nunca buscando. A polícia vem de vários jeitos. Palo de briar os maloqueiros. Tenta de carro dar vivo. Trajado nos kits até de pioneiro. Vem vestido de usuário. De mendigo e até de empresário. Pensa que nós tá de touca. E eles que tão de chapéu atolado. Às oito e meia chegou o gerente. Cheio de droga, obviamente. Abasteceu e saiu de gente. Campando atento, queimando no meio. Veio amuquiado, não tem nada em cima. No bolso só com a tamarelinha. Qualquer fita nós é usuário. Bate nessa tese em frente dos polícia. Já subi um quente e meio. E já já acaba o segundo. O bagulho tá milhão. Mas só anota que vem paluco do mundo. Ouvi um barulho de veteiro. Vindo chutado em direção do gueto. Deixei um salve no campana. Pra dar um alerta. Com meu parceiro. Dois, a sala crada e a trilha civil. Desceram a rua do meio a mil. Campana viu quando já tava em cima. Avisou os parceiros. B.O. foi pro rio. Enquadraram cheio de atitude. Sem o que fazer. Fiquei vendo de longe. Começaram a capiar os matos. E acharam uma parte flagrante. Começaram a capiar os matos. E acharam uma parte flagrante. Peito do eu, mó desacerto do caralho. Meu parceirão na VT algemado. Não é a mesma coisa quebrada. Sem você aqui. Canta logo liberdade. Canta, canta, canta assim. Não é a mesma coisa quebrada. Sem nós tudo junto. Forte abraço. Fica com Deus. Te espero aqui no mundo. Forte abraço. É os metralheiros. E a maldade tomou minha mente. E tu não sabe o que quer buscar. Às vezes pede o que tem lá na frente. Eu sei que um dia canta o alvará. E nem todo sofrimento é pra sempre. E quem errou vai pagar. Automaticamente. Nunca menospreze ninguém. Nunca tire alguém. Nenhuma mãe cria seu filho. Com dó pra refém. A vida louca é embaçada. Eu fui dela também. E é de tiros e barracos. Escuto o nome. Amém. É daquela tia que fortalecia. Na hora da fuga. E ninguém sabia. Foi várias madrugas. Plantão na lojinha. Operação assusta. Mas não brecar firma. Não vai brecar nunca. 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 Não vai brecar nunca. 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 Tá de a milhão menosão. E o raio no cão. Se o crime fosse um bombom. Não tinha trabalhador. Nossa luta não é igual. Você viu quando o salve chegou. Nós já perdeu pra caralho. Mas também já conquistou. E ô glória. Eu vejo uma luz vindo lá de fora. Eu sei que um dia vai chegar. Ora. Coração bate forte. Corpo até chora. E ô glória. Eu sei que um dia vai chegar. Amém. Ora. Eu vejo uma luz vindo lá de fora. Eu sei que um dia vai chegar. Ora. Pegou sua mochila. Jogou foi nas costas de cima. E tô indo pra escola. Deu um beijo na testa da sua velha. E foi pro tráfico de droga. Uma grande decepção. Gerou um desfalque. Na sua família teve operação. De manhã na quebrada. Choveu a boca de polícia. Agora não adianta correr e pedir. Pelo amor de Deus. A rock dos cana tá na sua cara. Eles gritam. Bandido perdeu. O campana tentou. Foi dar um salve. Mas os polícia pegou de surpresa. Não tenta pegar o radinho não. Se não vai tomar um tiro na cabeça. E as mina que tava dando condição. Saiu andando. Olhando bem direto na sua face. E debochando. Depois sequência chega sua mãe. Triste e chorando. Sentindo que os cana não te levar. Mas já estava levando. E agora trancado tirando seus anos. Refletindo a todo instante. Será que compensa mesmo essa vida? Essa vida de trapicante. E aquela que você não deu atenção. Foi a que estava do seu lado. Te visitando, te dando carinho. Mandando um jumbo e dando um abraço. Mãe, eu não quero mais isso pra mim. Não quero mais ficar no B.O. Prometo quando eu sair daqui. Vou te dar o mundo melhor. Mãe, eu não quero mais isso pra mim. Não quero mais ficar na pior. Prometo quando eu sair daqui. É o que? É o que? Vou te dar o mundo melhor. Pegou sua mochila, jogou. É nóis. Natal, é Natal. O final do ano tá aí. Nós vai num giro louco. Será que é a Bahia? Dou mão da água de novo. Joga os robôs nas filistas. Porque nóis tá pro jogo. E o foco das bandidas é o pote de ouro. Elas querem se envolver. Amam fazer maquinha. No sol de 30 graus. Na areia branquinha. Bebe gin tropical. Tanqueira aí com futinha. Põe o jet na água. Que as bebês se mijam. Domingo de sol tá mó lua. De chinela e bermuda. Na face a juju. Elas que tá alto sabe. Nós é liderança. Daí me chama de chefe enquanto eu fumo. É que no Brasil tá moiador. Cinco estrelas. Ela se joga tipo o cardimis. Tô bem sucedido. Nas bandidas eu dou perdido. Que é dar o golpe da barriga. Eu fico que nem vi. Fuga na marina eu tô em alto mar. Fertinha na lancha elas amam essa vida. Sinal é verde eu tô sem parar. Tô longe da quebrada com as pervertidas. Fuga na marina eu tô em alto mar. Fertinha na lancha elas amam essa vida. O sinal é verde eu tô sem parar. Tô longe da quebrada com as pervertidas. Se liga na hora que eu vou mandar. Na rima mandando é o BDP. Tô com caveirinha, tô com maloca. Tô com meu irmão que é o RD. Medeiro e fim de ano essa vai pôcar. Grava esse refrão pra você ouvir. Essa é pesada, pode pá. É Natal, então escuta aí. É Natal, hoje o bonde tá chave nadando o dinheiro. É Natal, hoje o bonde tá chave nadando o dinheiro. É Natal, com saudade que bate. De alguns companheiros que estão sofrendo opressão no maldito cativeiro. E o mundão, é difícil, mano. É Natal, hoje o bonde tá chave nadando o dinheiro. É Natal, com saudade que bate. De alguns companheiros que estão sofrendo opressão no maldito cativeiro. E o mundão, é difícil, mas não vai viver nem aprender. E o mundão, é difícil, mas não vai viver nem aprender. Vai fechar com chave de ouro, cruzão. M-E-T-R-A-L-H-A M-E-T-R-A-L-H-A Só quem fecha com as metralhas joga as pistolas. Ai, cara! M-E-T-R-A-L-H-A M-E-T-R-A-L-H-A Só quem fecha com as metralhas joga as pistolas. M-E-T-R-A-L-H-A 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 M-E-T-R-A-L-H-A